Rádio Batuta apresenta Casa do Choro Um panorama atual do mais antigo gênero instrumental brasileiro Produção Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão Apresentação Pedro Paulo Malta Flauta, cavaquinho e violão Nos primórdios do que viria a ser a música popular brasileira Era essa a formação básica dos choros Como eram conhecidos os primeiros conjuntos de choro Lá na segunda metade do século XIX Mais adiante, o pandeiro vai entrar na roda Assim como os outros instrumentos de sopro O violão de sete cordas, o bandolim, o acordeon, o piano com bossa Quando surgirem os discos e o rádio, já no século XX Esses conjuntos vão se consolidar como o acompanhamento básico Não só do choro, como de outros gêneros populares brasileiros Dali pra frente, vão ser alçados também a condição de atrações principais Com formações as mais diversas Que vão inspirar gerações e mais gerações de novos regionais Nessa edição do nosso programa Vamos trazer um retrato de conjuntos atuais e atuantes no choro Através de gravações recém-saídas do forno, novíssimas Assim como o próprio choro que se renova Como as do disco de estreia do Choro da Glória Quinteto que comanda, desde 2015, as rodas de quarta-feira no bar Pé de Santa Localizado no bairro Carioca da Glória, quase na subida pra Santa Tereza O sucesso de público que se vê na calçada do boteco Acabou se refletindo no financiamento coletivo que eles armaram Pra gravar o primeiro CD do conjunto No segundo semestre de 2017 Disco que levou o nome do Quinteto Choro da Glória E que teve Rodrigo Milec no clarinete e no clarone Diego Terra nos saxofones tenor e soprano Bernardo Diniz no cavaquinho e no violão tenor Lucas Porto no violão de sete cordas E Anderson Balbueno no pandeiro e na percussão Já o repertório é todo autoral E traz choros como esse Composto e arranjado por Lucas Porto Que leva o nome de Caiana 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal O arranjo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Paulinho E aí 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 Outra cidade do interior que tem colaborado com a renovação do choro é Cordeiro, município localizado no norte do estado do Rio, onde surgiu um dos conjuntos mais expressivos da história recente do gênero, Os Matutos, grupo formado em 2002 por uma garotada que todo sábado passava oito horas na estrada, quatro de ida, quatro de volta, para estudar na escola portátil de música aqui no Rio. Ganharam cancha, gravaram o primeiro disco, viraram professores e chegaram à segunda formação do conjunto, na qual só o violonista niteroiense Pablo Carrilho não é de Cordeiro. Todos os outros vêm da primeira formação e são de lá. Aquiles é também o compositor e arranjador de uma das faixas do segundo disco deles, batizada com a data da composição. 7 de fevereiro Música 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 Foi em 2002 que os Matutos estrearam em disco, gravando o resultado de uma pesquisa deles sobre bandas do interior, inclusive a Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, atuante na cidade desde 1905. Quando voltaram ao estúdio, em 2017, a proposta já era fazer um disco autoral, com músicas como essa que a gente ouviu e a próxima do nosso repertório, feita por Marlon Júlio em homenagem a seu violão. Música Bravo companheiro, que recebeu o arranjo do irmão do irmão gêmeo de Marlon, Maicon Júlio, e foi gravada pelos Matutos assim. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. como a música Mozaré Encontro de Mozart com Ernesto Nazaré nesse choro camerístico composto e arranjado por Lucas Teles que a gente ouve com o Toca de Tatu Música 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 Compositor e arranjador de Mozaré que acabamos de ouvir o cavaquinista Lucas Teles é um dos componentes do Toca de Tatu grupo que se completa com Luís Amitri no piano Lucas Ladeia no cavaquinho e Abel Borges na percussão conjunto criado em 2011 tendo como ponto de partida o encontro de Luísa com os dois Lucas na faculdade de música da UFMG e a chegada de Abel completando o quarteto tendo como referências Hermeto Pascoal Egberto Gismonte e os conjuntos Água de Moringa e Nó em Pingo d'Água o Toca de Tatu renova o choro não só do ponto de vista da concepção sonora como também em termos de repertório como essa composição do mineiro Tiago Delegado dedicada ao violonista Mozar Secundino chorão dos mais queridos em BH falecido em 2015 aos 92 anos é ele o homenageado de Sarau pro Sr. Mozar que o Toca de Tatu gravou em arranjo assinado por Lucas Teles com contribuições de seus companheiros de conjunto A CIDADE NO BRASIL 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 Homenagem ao conjunto feita por Geraldinho Alvarenga, violonista que é uma referência do choro em Belo Horizonte e fez essa música sob medida para eles, com destaque para as mudanças de compasso. Vamos ouvir então, em arranjo coletivo do toca de tatu, toca de tatu. CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL